Olá minha gente, eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do vídeo de 30 segundos do que aconteceu naquele momento. A nossa banda é uma banda maravilhosa e tem músico que faz parte dela que toca comigo há mais de 30 anos. Eu peço desculpa pelo que houve, não faz parte do meu eu, da minha personalidade, é muito estresse, é muita viagem, é muito show, é muito assédio e tem uma hora que a gente fica exausto. Por isso eu estou aqui para pedir desculpa, primeiro ao pessoal da minha banda e segundo ao meu público. Um grande abraço a todos.